Oi gente, eu sou a Adriana Biaro do blog Mãe Espeza Dona de Casa Trabalhadora. Nós fomos convidados para participar da experiência Listerine Agente Covrum. A Jones nos mandou para a gente esse kit aqui com o novo Listerine. E eu quero apresentar para vocês os meus filhos, o Alezinho, ele tem 4 anos. É a Stephanie, que tem 9 anos. Durante a semana eles ficam com a minha mãe. Eu dou mais orientação para eles, para escovar os dentes, de manhã e à noite. Porque na hora do almoço eu tenho que confiar neles mesmo para escovar, porque eu não estou perto. Agora vamos escovar os dentes então? Ok. Vamos? Para ver se vai ficar azul mesmo. Então vamos lá? Deixa a mamãe colocar para vocês. Faz o bochecho. Deixa eu ver. Nossa! Deixa eu ver, Té. Que legal! Agora escova bem onde está mais azul, né? Vamos escovar? A mamãe ajuda vocês a escovar os dentes. Você vai? Nossa! A gente sabia. Tá bom. Escovar os dentes fica muito mais divertido com o Listerine infantil. Que legal! Tira! Tira o que mais um dia nos do Papal! Tira o que mais um dia, e um dia antes no projet! Tira! Obrigado.